Brasil, 1964. Começou o golpe militar. Golpe não. Revolução. Mais um presidente deposto na história do Brasil. Golpe militar derrubou o governo legitimamente eleito pelo povo. Nasceu a ditadura no Brasil. Só o SBT tem a coragem de passar a limpo a história recente do nosso país. Eu quero que essa ditadura acabe logo no Brasil. O sonho dos revolucionários. Vamos empurrar os milicos de volta dos quartéis. O confronto de ideais. A velha conversa da extrema direita contra os comunistas. A força do poder. Eu odeio socialista, eu odeio comunista. Pela primeira vez, uma novela retrata toda a realidade da ditadura militar no Brasil. Vocês podem me matar, mas não vão calar mais do povo. Será o próximo assassinado pelo seu grupo. Amor e Revolução, em abril, no SBT. Irmã, no SBT. AIES. O très claro.